Achei Sandro Nossa Ô Vans aqui Tchau Sandro Tô passeando mais ele Bora também pô Passeando Tá vendo aí Não é pra falar igual a Xana não É pra falar normal Por que ele não quer não que fale com a Xana É com a Xana não quer que fale não Tem que falar normal entendeu Tem que ser ir pra lá Normal, eu e ele, entendeu? Nós estamos aqui passeando Vamos dar um passeio Vamos pra onde, Ivan? Ivan? Ele não quer não, coisa não Não quer nem falar, tá vendo? Vamos pra onde? Olha, olhou pra lá Olha ele rindo, safado Olha o safado rindo, ó Olha pra cá, porra Daqui pra lá ele olha, entendeu? Daqui pra lá ele vai olhar Olha pra cá, tô acorrajado Ô, 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 ô Sandro, ele é o quê, Sandro? Ô, Sandro, ele é o quê? Acorrajado, é Olha ele aí, olha Ô, moral A da frente aí, moral Ô, moral Valeu, meu guerreiro Se abriu um pouquinho, se tu faz Olha, olha, olha Ele olhando agora Ô, vózinho Deu um tchauzinho pro Sandro aqui, porra Vó Vózinho Deu um tchauzinho aí pro Sandro, vai Vózinho Deu um tchauzinho pro Sandro, vai Deu um tchauzinho pro Sandro, porra Deu um tchauzinho aí pra galera aí, vai Vó, vai, vai Deu um tchauzinho pra galera Vó, vai, deu um tchauzinho pra galera Ei Vão Deu um tchauzinho pra galera, rapaz Pra desligar, vai Quando você não deixar o pra galera Eu não vou desligar, não Vou Vou filmar até uns 5 minutos aqui Se você vai ganhar Até você deixar O que é? Vó ali Vó Vó Deu um tchau aí, vai, pra galera Deu um tchau pra galera, porra Ô, 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 Júnior Júnior Manda essa vergonha aqui dar um tchau, vai Vocês, ô Daqui pra lá ele vai ter que dar um tchau Não tem que dar? Eu tenho um vídeo com você Tenho um vídeo com o Júnior Tem um que ter com ele Por que eu não tenho que ter com ele? Vou fazer com o Ednado Com aquele cachorro da moleque Eu vou fazer Eu vou fazer com o Ednado Com aquele cachorro da moleque Vó, vó Deu um tchauzinho aí, pô Daqui pra lá ele tá tratando de dar uma moção lá Tá tratando de dar uma moção lá Vó, ô, ô Ô, Júnior Alô, Júnior Tô passeando mais um ano, Júnior Tô usando Tô passeando aqui mais um ano, olha A gente tá dando aqui um passeio aqui Bem gostoso aqui, legal aqui Vamos comer um açaí, cara, olha É Tô fazendo um açaí aqui mais um ano, hein, mano Mas aí tá gravado a história aí, pô Se o pato do outro tivesse se matado Vai ter que ser meu parceiro Mas aí, ó Vou fazer loucura Tem que ter Cada um agora E cada um dos meus amigos agora Eu vou ter que ter gravado aí, ó Eu vou ter gravado Ele nunca não Mas ele vai Mas eu vou ter gravado com ele Foi esse danado aqui É assim Tem que ter um com você Tem que ter um com o outro Tem que ter um com ele aqui Tem um bolsão aqui Porque eu vou ter gravado Se eu for embora Eu não falo com ele Ele vai ver Um vídeo É, ó, agora Viu o que ele olhou agora? Viu o que ele agora olhou? Por que ele olhou? Porque ele sabe que se um dia eu for embora Ele vai assistir esse vídeo Vai ser aí, ó Sem eu querer, sem nada A do Maçã não fez um vídeo aí, ó Entendeu? A gente passeando É isso aí, tchau É pra ver isso Entendeu? É pra ver isso aí Valeu Tchau, tchau Ó, dê chão aí pra galera aí, vai Dê chão pra galera Dê um chão aí pra galera aí, vai Dê um chão pra galera aí, vai Dê um chão pra galera aí, vai, mano Oxê Valeu, 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 gente Tchau, tchau Beleza